Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de avaliação aqui no canal. Hoje é dia de levar o H6 Ravel lá para o nosso circuitinho de pista simples. E pista simples, qual que é o nosso objetivo? Se divertir um pouquinho, né? Então, bora de modo esporte. Eu vou desligar o ar-condicionado? Vou. Por que, Fernando, que você vai desligar o ar-condicionado? Ninguém anda com o ar desligado. Concordo, mas hoje tá fresquinho e o objetivo é a gente ver... Desliga, fio. Ver o que os carros têm para entregar para a gente em máximo, né? Então, vidro fechado, tudo bonitinho. Ele vai ficar apretando aí as alertas de faixa, mas não tem problema. Assim que der, a gente vai ultrapassar o golzinho ali também. E aí a gente já tem uma experiência, ó. Ele anda bem, tá? Dá para ver que ele puxa bem. O que você pode notar é que ele tem um pouquinho de delay, tá? Ele, às vezes, demora um pouquinho para entregar tudo que ele tem. Mas quando ele enche, né? Digamos, enche. Aí ele traz bem, ele segura bem. Agora, inclinação, ó. Você realmente sente que ele tende a... Ele não te segura tão bem. Ele realmente é um carro que fica mais... Oscila mais, sabe? Ele é realmente um carro mais molengão. Então, ele não passa umas... É nem segurança, mas é realmente aquela sensação de... Pô, eu estou num carro mais alto e ele não quer fazer curvas como a gente estava lá na Rampage, né? Aqui a gente vai ter uma experiência aí um pouquinho mais travada. Aqui eu também estou usando o e-pedal. Então, a sensação é que toda vez que você tira o pé, ele realmente vai dar uma freada mais forte, né? Que é para ele recarregar mais forte, então ele opera esse freio automático. Então, é também uma experiência um pouquinho diferente de aceleração que a gente vai ter. A gente vai fazer o nosso 0 a 100. Deixa eu ver, o carro de trás está longe. O golzinho, acho que vai entrar aqui para a direita. Aí, vamos passar o nosso golzinho. E a gente, no quebra-mola, vai fazer o nosso 0 a 100 subida. O objetivo é exatamente sentir o carro acelerando, mas não na situação ideal dele, né? Não uma situação ali onde o carro teria mais dificuldade, né? Ou seja, na subida, quanto que esse carro tem para entregar para a gente? Porque na reta, no planinho ali, é fácil de qualquer carro entregar uma performance ok. Mas na subida, a gente percebe que o motor aspirado sofre mais que o motor turbo. E aqui a gente vai ver o nosso primeiro híbrido, né? Como ele se comporta nesse tipo de situação. Então, a gente não tem carro atrás, não. Ó, ali onde o quebra-mola para frente é subida. Então, a gente vai fazer esse testezinho. E eu peço perdão pela câmera estar nessa posição, mas quebrou o suporte. O único suporte que eu tenho, ele fica um pouco alto, né? Então, eu sei que de vez em quando vai aparecer muito aqui. Então, vamos lá. Vamos parar aqui depois do quebra-mola. Parou, parou. Paramos. Vamos ver se ele aceita dar meio pé ou não aceita. ESC ligado, Lauting Control. Vamos desligar o nosso controle aqui. OSP desligado, frontal desativado. Ó, Lauting Control e... foi! Puxa bem, viu? E... sem. Não sei se em tempo ele foi bem, tá? Em sensação de aceleração. Eu gostei do Lauting Control, nem sabia que esse carro tinha. Acabei que usei aí agora só. Mas ainda assim, bacana. Gostei. É uma performance legal, mas é o que eu falei. A sensação, eu vou usar de referência, mas não tem... Assim, só de lembrança mesmo que vem na cabeça. Quando você acelera um... O Hyundai Azera, não sei como vocês gostam de chamar. Ainda bem que a gente acelerou um pouquinho antes. Senão a gente já tá lá parado no meio da rodovia com a polícia. Então, é aquela sensação, tipo, ele tem, ele ganha velocidade, ele puxa, mas a falta de som, né? Do som te instigando, ele meio que tira aquela sensação de aceleração, né? De potência. Então, ele dá uma enganada. Então, quando o carro é feito pra conforto, você perde um pouquinho a sensação de velocidade. Então, às vezes, o que você vê na prática, né? Ou seja, lá no... No tempo, né? Que vai aparecer aí pra vocês. Pode ser mais rápido do que eu tava esperando. Se fosse por sensação, eu vou até chutar um número aqui. Por sensação, eu diria 8, tá? Não sei, vocês já vão saber. Eu tô realmente chutando aqui. Então, ó, por exemplo, esse negócio de faixa. Lá no Jeep, você tem um botão que você aperta e ele para de ficar enchendo o saco. Aqui a gente não tem. Então, esse carro é muito dependente de mexer aqui nas configurações pela Central Multimídia. É uma coisa também que eu não sou muito fã, não. O que é esquisito dela é que ela vem e aí parece que ela entra, tipo, num segundo estágio de suspensão. Sabe? Como se fosse uma calibração dupla. Então, você entra na curva, dá a impressão que ela meio que entra, aí ela sentiu demais e aí ela dobra um pouquinho diferente. Ela não tem uma linearidade, sabe? Então, são setups que os chineses vão com o tempo melhorando, tá? Então, no uso comum é um carro tranquilo. Mas, se você der uma forçadinha mais assim, talvez você sinta um pouquinho mais esse balanço. Ó, tá vendo? Ela tem como se fosse um segundo estágio de amortecedar. Então, ela amortece e aí parece que, opa, aí ela segura um pouquinho mais. Então, é um pouco... E talvez seja estranho um pouquinho, né? Nesse tipo de uso. E aí, a gente ainda tem essa questão do pedal, né? Como você na curva tira o pé, a tendência do carro é frear, né? Então, ele também atrapalha na questão de setup, né? Ali do comportamento da suspensão. Porque quando você tira o pé do acelerador, né? Pra entrar na curva aqui, por exemplo. Ele... A tendência é ele já projetar o carro pra frente. Então, ele já joga a carga pra frente, né? Do carro. E acaba levantando a traseira. Então, talvez não seja esse pedal a melhor opção pra esse tipo de situação. Aqui o pessoal das bikes é isso aí. Todo final de semana. Aqui é sexta, né? E isso que é sexta ainda. Vocês têm que ver aqui de sábado e domingo. Tanto de bike que tem. E mesmo eles sabendo que, né? Vem um monte de bike aqui. Eles não fazem uma estrutura pra isso. Ao invés de fazer uma ciclofaixa ali no acostamento, né? Mas não. Mas é isso, pessoal. Então, ele tem assistência. A assistência que vocês viram, né? Ele fica reclamando toda hora. Aqui numa velocidade dessa, ele não consegue contornar a curva sozinho. Ele vai... É muita velocidade, né? Pra ele contornar. Então, acessar nessa situação que você nem vai sentir diferença. Mas, ó, como ele cresce bem. Ele só não tem dinâmica mesmo, tá? Não... Parece até que o volante muda. É esquisito, tá? Ele... Não tenho da palavra pra falar. É esquisito. É um setup de suspensão muito característico, muito próprio. Eu nunca andei num carro que tenha esse tipo de configuração. Deixa eu até tentar mudar aqui. Configurações do veículo. Exterior, luzes, condução. Opa! Deu um matinho ali. Ó, vou colocar... Já tá no modo esportivo. Vou tirar o DST. E vou deixar no modo Wade. Vamos ver se a gente sente alguma diferença. É, realmente eu não senti não. Tá deixando estranho. Deixa eu ver aqui. Condução, manobra, direção inteligente. Cachorro na rua. Só pra variar, né? Não sei que carro que eu avaliei que esse cachorro tava na rua do mesmo jeito. É um perigo. Detecção, smart core, sensibilidade, outros. Aqui, acho que não vai mais usados. Vamos ver aqui o modo Wade. Eu vou desligar o modo Wade. Interior, exterior. É, aqui eu terei que configurar, acho que depois. Aqui, modo Eco, esportivo, normal. Memória de condução. Modo One Pedal. Aqui, agora sim. Modo Reboque, lavagem. Modo Wade. Desce, dê alerta de fadiga. Modo de extensão. Então, aqui a gente tá com peso legal. Vou pôr modo conforto. Olha como... Não adianta, pessoal. Realmente a suspensão dele não é o forte dele, não. Nesse tipo de situação, olha como que o carro... Ele não abraça e trava. Ele fica assim, ó. É diferente, tá? Então, fica de alerta aí pra vocês. Que realmente a suspensão é... É pra cidade eu achei super ok. Pra rodovia eu achei ok. Eu só não gostei dela no... Você passando do limite, sabe? Você dando uma forçadinha a mais. Ela realmente parece... Não tá muito bem calibrada, não. Ela parece faltar um pouquinho mais de trava ali. De ficar um pouquinho mais travado do que a gente tem aqui. Belezinha? Então é isso, pessoal. Espero que tenha agregado aí pra vocês esse vídeo. A gente se encontra agora na nossa pista de testa de terra. E vamos ver, né? Será que vai se sair bem na terra também? Porque aqui ele tá sofrendo um pouquinho. Mas a gente se encontra lá na terra. Um abração aí pra vocês. E até um próximo vídeo.